Olá, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre balanceamento estratégico. E para você entender bem o conceito de balanceamento estratégico, é importante que você conheça também o conceito de sinergia. Aqui no canal tem aí, em algum lugar, um vídeo que eu falo sobre sinergia, um vídeo onde eu falo sobre sinergia. Seria bom se você assistisse esse vídeo lá também, para poder entender bem esse conceito. Mas sinergia, essencialmente, consiste na harmonia entre as várias partes da organização. Então, é um pensamento que está bem dentro da ideia de sistemas complexos, quando você pensa na abordagem sistêmica de administração e entende a organização como um sistema complexo, onde um todo é muito mais do que a soma das partes. A gente está falando, nesse sentido aí, do pensamento complexo aplicado às organizações, aos sistemas organizacionais. E o balanceamento estratégico consiste, essencialmente, em balancear, equilibrar as forças de cada uma das áreas que interagem entre si dentro de uma organização. Então, para te dar um exemplo bem claro de como é que isso funciona, imagine a seguinte situação. Uma empresa em que a área comercial, o marketing, é extremamente ativo, é um marketing muito forte, firme, preciso, e você tem uma equipe de vendas bem qualificada, uma equipe agressiva mesmo, que vai para o mercado e consegue gerar pedidos. E você gera uma inundação de pedidos dentro da organização e a área de produção não consegue atender àqueles pedidos. E aí ela começa a se sobrecarregar na área de produção e acaba não entregando os pedidos que foram emitidos ali pela equipe de vendas. E isso vai gerar um mal-estar terrível para a empresa junto aos seus clientes. Porque, inclusive, um conflito enorme entre a área de produção e a área comercial, porque a área comercial quer vender, quer faturar, quer ganhar a sua comissão, e a área de produção não dando conta, é claro, que prejudica a performance da área comercial e prejudica a empresa como um todo. O resultado é trágico, porque você vai ter clientes extremamente insatisfeitos com aquela organização. Então, o balanceamento estratégico consiste em você equilibrar capacidade comercial com capacidade de produção, para que você tenha as duas áreas bem equilibradas, de modo que nenhuma se sobrepõe à outra. O contrário também é uma situação negativa, porque se você tem uma área de produção muito grande, com muitos equipamentos, com um quadro de pessoal muito grande, também um quadro enorme de pessoas lá na área de produção, os custos de produção são muito altos. As despesas fixas para manter uma área de produção muito grande são despesas altas. E se você não tem um comercial que consiga gerar faturamento, que consiga gerar venda suficiente para honrar todas essas despesas, para fazer frente a todas as despesas da área de produção, isso também vai causar um custo terrível para a empresa, e aí ela acaba perdendo a viabilidade econômico-financeira, porque você tem uma estrutura muito grande para um faturamento muito pequeno, e esse faturamento não consegue dar conta de pagar todas as despesas ali. Existe ainda a possibilidade de você ter, digamos ali, um equilíbrio, um certo equilíbrio entre a área comercial e a área de produção, mas se você não tem uma logística eficiente, não consegue entregar os pedidos que produz, isso também vai causar um grande problema. Então, todas as áreas têm que estar integradas. A área administrativa tem que estar bem integrada com a área comercial, que tem que estar integrada com a área de produção, que também tem que estar bem integrada com a área de logística, logística interna, logística externa também, para que todos os pedidos que cheguem sejam atendidos, sejam entregues, e que aquilo seja feito num volume suficiente para honrar todos os compromissos financeiros da empresa, e assim ela ter viabilidade econômica. Então, isso aqui é balanceamento estratégico, é você manter o equilíbrio entre todas as áreas da empresa, de modo que a empresa seja saudável, viável e funcione plenamente. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, deixa eu saber que você gostou, escreve aí o seu comentário, e se você não conhece aí do meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá, para conhecer o meu treinamento Seja Consultor Agora, onde eu ensino, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.